O que você gostaria de falar para o Neymar, para a família dele e para as pessoas que foram lesadas? Pessoas lesadas não tiveram, né? Na realidade o único lesado foi o Neymar e o banco que vai ficar com prejuízo. Agora só queria pedir desculpa mesmo e dizer que eu estou arrependido e demonstrar que há fragilidade do sistema, que realmente há fragilidade. Vai devolver o dinheiro? Que dinheiro? Não tem dinheiro. O dinheiro que saiu da conta do Neymar? Não tem dinheiro. O banco já devolveu o dinheiro dele e comigo não tem mais nada. Com certeza ele lá, minha casa está tudo ok lá, não sei se vocês foram lá. O que ele fez com o dinheiro que ele desviou? Alguém da minha família, mas não há dinheiro a ser devolvido. O que você fez com o dinheiro que foi desviado da conta do Neymar? Não foi para você? Sim, mas aí eu investi na minha casa, reformei minha residência, tudo certinho, entendeu? Então não fiz por ostentação nem nada do tipo. Então o meu maior pedido é esse mesmo, desculpa para o Neymar, se ele vê, é isso aí, Neymar, desculpa. Você vai devolver o dinheiro para o Neymar? Dinheiro a ser devolvido, cara, já falei para você. O dinheiro que você investiu? Bom, tem mais alguma pergunta? Tem, põe o escuta dele.